A gente colocou hoje aqui no Insta da Rádio Pachola que houve uma atualização aí a respeito do caso envolvendo o Grêmio, envolvendo o VAR e o Clássico Grenal, até hoje o pessoal lá do UOL deu mais detalhes, porque o Grêmio enviou aquele pedido para a CBF solicitando os áudios do VAR e até não é a primeira vez o Grêmio contra o São Paulo, o Grêmio já tinha solicitado os áudios daquela polêmica partida contra o São Paulo que a gente perdeu o Alisson naquele jogo, enfim, deu uma série de confusões. E aí eu vou ler aqui, Esperoto, e aí eu vou deixar porque eu sei que tu conversou com pessoas ligadas ao Grêmio, eu vou ler aqui uma atualização e, cara, vamos falar sobre isso, porque ontem também o Nestor deu essa série de entrevistas, ontem falou com a Grenal, hoje falou com a Guaíba, enfim, então vamos lá, cara, aqui ó, o Grêmio enviou um pedido à CBF para ter acesso aos áudios do VAR no Grenal 429. Hoje mais detalhes deste pedido foram revelados pela galera lá do UOL. O texto foi definido como reclamação contestatória, sem pedido de veto ao árbitro ou anulação do resultado. É a segunda vez que o Tricolor solicita algo nesse sentido, e aí eu coloquei aqui no texto, né, que a primeira vez foi lá na partida contra o São Paulo. Ontem o Nestor Hein deu a entrevista para a Rádio Grenal, dizendo o seguinte, o nosso problema é com a CBF. Na terça-feira, depois do Grenal, fui procurado por uma pessoa que me trouxe uma gravação de uma pessoa que atuou durante o jogo e que me disse que os vídeos e tudo que passava no VAR não estavam acessíveis de serem conferidos pelo juiz. Para nós podermos, ainda de acordo com o Nestor Hein, para nós podermos dizer se uma denúncia dessa tem profundidade ou não, eu preciso ter acesso aos áudios do VAR e a CBF até agora não marcou conosco dia e hora para atendimento que possamos analisar. Alguma novidade em relação a esse assunto, Esperotinho? Boa noite. Boa noite, passarinho. Boa noite a todos que estão conosco. Há atualizações, mas não significa que elas sejam um avanço, né? O que eu tenho hoje, conversei com pessoas do Grêmio, né, do Departamento Jurídico do Grêmio. Bom, lá na Rádio Guaíba houve uma ligação, tá, só para recapitular um pouquinho, para fontes deles, enfim, que acabaram confirmando que houve sim problemas no VAR e que a RBS sim cedeu imagens para o VAR, principalmente no lance do gol, no pênalti do Cânion, tá? Por si só já configura algo que não é de praxe, não é normal e não é o recomendado, tá? O VAR utilizar imagens da televisão para tirar suas conclusões, tá? Não há mais prazo, não há mais prazo para pedir uma anulação do jogo. A CBF age dessa forma, eu conversava com o Mário fora do ar esses dias aí, botei num vídeo também, eles só vão responder o pedido de, para que se ouça o VAR após o prazo. É tudo armado de uma certa forma, eles se blindam, é um circo armado para uma autoblindagem da CBF que praticamente impede que haja uma consequência mais grave. Só que esse assunto, o Passarinho, o Mário, o Luiz, o pessoal todo aí, no meu entendimento, ele já tomou uma proporção maior do que o Grenal, já não é mais anular jogo ou não. A CBF não respondeu ainda, não respondeu ainda sobre dia, data, quando o Grêmio vai poder ouvir o VAR. Mas a posição do Grêmio que eu recebi agora há pouco é o seguinte, o Grêmio quer o registro de que está havendo problemas com o VAR. O Grêmio leva a sério isso e quer tirar a limpo toda essa situação. Então, a questão é essa, vamos anular, não dá mais, não tem mais prazo, tudo bem, morreu Maria, meter a mão, não meter a mão, enfim, queremos saber o que está havendo. Vira uma questão de honra. O que há no VAR brasileiro? O VAR está sucateado? Por que o VAR não está conseguindo atender a demanda? Vocês notaram que o VAR está sendo polêmica em diversas outras situações e cada vez mais, porque o VAR tem um software defasado, que não é o ideal, porque não investe em equipamento ideal, o VAR não custa barato por jogo, não custa barato. É que em banca são os clubes, né? Sim, e ainda mais, enxuga profissionais, deixa um número de pessoas inadequado para dar, principalmente um clássico Grenal como aquele, um jogo importantíssimo, relevante. Mas tudo isso, gente, a gente já falou, não sei se está todo mundo por dentro da denúncia, ela começou a repercutir, ganhar corpo e o Grêmio agora quer saber o que há. O Grêmio quer ter a ciência. Repito a frase, anotei palavra por palavra. O Grêmio leva a sério isso e quer tirar a limpo toda essa situação. Mas, ver se há algo de muito ruim, aliás, que deve haver algo de muito ruim, muito podre, nesse reino da Dinamarca, que é o reino do Gacimba, do VAR e da CBF. Por mais que não dê resultado prático, e aí eu falo com o torcedor do Grêmio que me diz assim, Esperoto, desiste, não vai dar nada. Olha, pessoal, atentem-se, porque não é mais uma questão simplesmente de anular a Grenal ou não. Aí é que está, Esperoto, aí é que está. Desculpa te interromper, cara, desculpa, não perde toalhinha de raciocínio, eu acho que a gente tem que deixar bem claro para, olha, uma maioria, eu não sei se é a grande maioria, mas uma bela maioria da torcida que está achando que isso aí é briga para cancelar a Grenal. Cara, ultrapassou o Grenal, cara. Sim. Tchau.